Vamos compartilhar informação. O máximo de informação importante que a gente tiver para o nosso bem, para o bem do coletivo, a gente compartilha. Coisas que vão baixar o astral da gente, não vamos compartilhar. Coisas que a gente não sabe a origem, imagens, essas coisas que são complicadas para a gente assimilar. Já estamos vivendo essa situação de ficar em casa, longe da família, dos amigos, de vocês, dos fãs, e não poder fazer show, e não poder trabalhar, e não poder fazer uma série de coisas. Então vamos tentar mandar uma energia positiva, porque nesse momento tem muita gente já debilitada com essa doença, e que precisa do nosso apoio também emocional, nossa força, as nossas orações. Eu falei para vocês que no final da live nós faríamos uma oração, e eu não quero perder a oportunidade de fazer essa oração. Eu vou fazer aqui, e depois eu vou salvar. Eu geralmente faço um Pai Nosso, geralmente as minhas orações são muito mais de agradecimento do que de lamúria. Eu acho que a gente tem que agradecer, todas as nossas situações, elas têm que ter uma gratidão forte no meio, para que a gente possa compreender isso. E nesse momento, a gente agradecer a Deus, e pedir a Ele, hoje eu vou pedir a Ele, que nos tire dessa, o mais rápido possível, que nós vamos entender a mensagem disso tudo, o mais rápido possível. Eu acho que nós já estamos entendendo uma parte dessa mensagem. Eu acho que quando todo mundo se conscientizar de que tem que ficar em casa, para essa coisa não proliferar, é um vírus que tem uma transmissão muito dinâmica, muito intensa, muito rápida e fácil. Então, a única maneira é a gente bloquear essa possibilidade dEle continuar invadindo a vida da gente. Então, eu acho que nós entendemos a mensagem, temos que colaborar com o coletivo, uns aos outros. Somos filhos de Deus de forma igual, vamos energizar de forma igual, vamos pensar no outro como a gente quer que pense na gente. Essa empatia que a gente tanto fala, colocar na prática agora. Então, vamos lá, eu vou fazer uma oração, eu vou pedir, vou fazer um Pai Nosso, eu queria que vocês estivessem junto comigo. Eu vou salvar a live, e quem quiser orar junto comigo, será muito bem-vindo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, meu Deus, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa próxima oração que eu vou fazer é uma oração que a gente tem que entoar, mentalizar, quando a gente mentalizar, mentalizar o nosso planeta, o nosso planeta, o nosso mundo, as pessoas que vivem nesse nosso mundo, a gente vai orar e vai mentalizar todas as pessoas nesse momento. Fonte criadora de tudo que há, é comandado que seja enviado uma espiral de luz de amor incondicional para dentro do eixo do nosso planeta Terra, o eixo do nosso mundo, do eixo de todas as pessoas que vivem nesse planeta, limpando tudo do sétimo plano ao centro da Terra, para o bem maior de todos nós, Senhor. Obrigado, está feito, está feito, está feito, mostra-me. Fonte criadora de tudo que há, é comandado que seja enviado uma outra espiral de luz de amor incondicional para dentro do eixo do nosso planeta Terra, o nosso mundo, e do eixo de todas as pessoas que vivem nele, expandindo tudo do centro da Terra ao sétimo plano, para o bem maior de todos nós. Obrigado, está feito, está feito, está feito, mostra-me. Fonte criadora de tudo que há, é comandado que sejam enviadas quantas bolas de luz de amor incondicional forem necessárias para envolver a cada um de nós, seres humanos que vivemos nesse planeta Terra, a cada um que nesse momento precisa estar envolvido em bolas de luz de amor incondicional, levando tranquilidade, saúde, levando recuperação, levando solução, levando solidariedade, levando positivismo. A cada um de nós, para o bem maior de todos, obrigado, está feito, está feito, está feito, mostra-me. Meu Senhor e meu Deus, eu lhe agradeço. Queridos, boa noite, durmam em paz, amanhã será um novo dia, eu tenho fé em Deus que amanhã nós vamos ter notícias que vão trazer novos caminhos, novas ideias, e é nisso que a gente tem que emanar, emanar essa energia para todos os profissionais de saúde, para todos os pesquisadores, para todas aquelas pessoas que estão agora incansavelmente buscando uma solução para acalmar os nossos corações e evitar tantas coisas difíceis. Então eu deixo aqui meu beijo para vocês, aos meus fãs, um beijo que Deus proteja cada um e um pedido mais do que, eu rogo, vamos ficar em casa, gente, é a única solução, fica em casa. Não vai achar que para ir para um jogo, uma festinha da família com cinco, seis pessoas, não vai, as academias estão todas fechadas, os cinemas, os shoppings, os ônibus, muitas linhas de ônibus já não estão mais, os ônibus já não estão mais circulando, isso é uma medida muito drástica para que a gente burle isso e seja incoerente, seja inconsequente. Então é preciso, a gente vai passar por um momento muito difícil e a gente, sem dúvida, vai encontrar maneiras de uma maneira solidária uns ajudarmos os outros. Então, eu estou aqui orando e torcendo e pensando muito nessas pessoas que estão nesse momento com esse vírus e que a gente encontre o mais rápido possível uma solução. Então, um beijo, boa noite, rezem, guardem essa oração e se vocês puderem repetir dentro das suas casas, com seus familiares e eu vou buscar outras orações de outras religiões para que a gente possa colocar aqui porque, como eu falei, todas as orações, todas as religiões, todos os sentimentos, aliás, todas as religiões são criadas para essa conexão com o divino, né? Com as coisas que a gente acredita, com coisas boas. Então, eu vou buscar e vou trazer para vocês. Então, beijo, boa noite, adorei.